Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tal de Recreação Esportiva, venho hoje aqui com mais uma sugestão de brincadeira, certo? Espero que estejam todos bem, fazendo as atividades em casa, acompanhando os nossos vídeos e fazendo a videoaula em casa, acompanhando e depois façam as repetições em casa também. Espero que vocês estejam todos se alimentando bem, frutas, legumes e bebendo bastante água, tá pessoal? Para aumentar a imunidade, para a gente não ficar doente, certo? Hoje aqui, nós iremos fazer a corrida dos cones, as cores dos cones. Então, eu vou precisar dos cones, então eu peguei aqui, foram quatro amarelo, quatro laranja e quatro vermelho. Só que, como vermelho eu só tinha três, eu peguei esse azul aqui, ó, e maquiei ele para ser vermelho, com essa coisa vermelha, tá bom? Então tem quatro de cada um, certo? Quatro de cada um. Então, a brincadeira é o seguinte, a largada é lá. Então, eu vou ter que distribuir cada cor num círculo. Então, nesse círculo que eu risquei no chão, naquele círculo ali que eu fiz com a corda, correto? E aqui nesse círculo que é o bambolê. Então, na hora de terminar, eu tenho que colocar um, quatro de uma cor aqui, quatro de uma cor lá, quatro de uma cor lá, correto? Depois disso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar correndo, é a hora que termina. Ok, pessoal? Então, o que que acontece? Pode ser feito em dois, de uma vez só, correto? Um de cada lado, aí a gente colocaria oito cones de cada cor, ou oito bolinhas de cada cor. Eu estou colocando o cone aqui, pode ser representado por outra coisa, pode ser por tênis, por chinelo, por sandália, um por bola, outro por pedra, outro por o que vocês tiverem, um brinquedo um igual ao outro, correto, pessoal? Então, eu estou colocando as cores aqui, ou você pode pegar uma bolinha e pintar de três cores diferentes e fazer, coloca quatro bolinhas em cada um, ok? Ah, deixa eu explicar. Então, cada um que for colocado tem que ser um de cada cor, correto? Então, eu coloco o laranja, vamos por aqui, eu volto, pego o amarelo, coloco no outro, eu volto, pego o vermelho, coloco no outro, entendeu, pessoal? E assim sucessivamente, não pode ser direto, então vai, vamos lá, presta atenção, então, um, dois e já! Eu vou colocar o vermelho aqui, vou colocar o laranja lá, o amarelo, o vermelho, o amarelo, e o laranja, o vermelho, o amarelo, e o laranja, vermelho, laranja, o amarelo aí eu coloquei o último companhia de chegada, um, dois e chá, e para o tempo para me marcar entenderam pessoal? certo? então dá para a gente fazer mais variações certo pessoal? olha lá pessoal a outra variação que a gente pode fazer qual que é? nas figuras geométricas o círculo o triângulo e o quadrado correto? então para isso o que nós vamos fazer? colocar aqui na linha de saída colocar as figuras geométricas e cada uma tem que ser colocada no seu desenho então aqui eu desenhei um círculo aqui eu desenhei um triângulo certo? pode fazer com a fita ou pode riscar no chão e aqui eu fiz o quadrado correto? então como que vai ficar? aqui eu vou ter que colocar o círculo lá eu tenho que colocar o triângulo aqui eu tenho que colocar o quadrado correto? então vou colocar na linha de chegada aqui aqui o quadrado e o triângulo certo? então eu tenho que colocar um em cada um vamos lá valendo! eu coloco o círculo no círculo o triângulo no triângulo e o quadrado no quadrado círculo no círculo triângulo no triângulo quadrado no quadrado quadrado no quadrado círculo no círculo quadrado no quadrado triângulo no triângulo círculo no círculo quadrado no quadrado E o triângulo No triângulo Terminou, eu corro lá pra zerar o tempo Cheguei Entenderam, pessoal? Façam em casa Façam várias repetições Pra vocês sempre ir aperfeiçoando Ok, pessoal? Um abraço, professor Tau, a todos vocês Tudo de bom e aproveitem Façam em casa